O homem foi preso após abusar de duas adolescentes dentro de uma van que seguia para Ribeirão Corrente. Esse caso foi apresentado lá na Central de Polícia Judiciária de Franca. O balanço geral estava lá. Após atacar as adolescentes, o tarado foi detido e levado para a Central de Polícia Judiciária. O motorista da van conta que seguia de Franca para Ribeirão Corrente quando foi alertado pelas passageiras que o homem estava fazendo movimentos estranhos. Fui solicitado pelas passageiras que fosse acesa a lâmpada do interior do veículo para que intimidasse o infrator em questão, que no momento estava com as partes cobertas e fazendo gestos duvidosos. E desde então, assim eu fiz. E depois, mais adiante, já chegando na cidade, fui comunicado de que ele havia passado a mão em uma passageira. E justamente para que esse tipo de atitude fosse repudiada, então nós optamos por chamar a polícia para que fossem tomadas medidas cabíveis. Em uma ação rápida, os policiais militares foram até o local e evitaram que o homem fugisse. Pegamos ele, temos uma geral, nada de lícito com o mesmo que foi encontrado. E colhemos a versão do pessoal, das meninas, onde aparentemente o indivíduo estaria se masturbando e passando a mão nas pernas de uma das vítimas. O homem de 50 anos, morador de Pedregulho, que já tem passagens pela polícia, foi autuado em flagrante por importunação sexual e preso. O motorista da van faz um alerta para as mulheres denunciarem esse tipo de situação. Tantos outros que, de repente, tentar esse tipo de atitude que legalmente não é aceita. A gente tem que ser autor e responsável para que esse tipo de atitude seja repudiada. As denúncias foram importantes e por isso é importante estar sempre ligando para a gente aí que a gente, ao nosso alcance, a gente pode fazer o possível. Olha, o motorista dessa van está de parabéns, tá? Está de parabéns porque todos os dias nós recebemos aqui na Record, eu recebo nas redes sociais muitas denúncias, diversos tipos de denúncias, porém ninguém quer denunciar, porém não tem denúncia. Como que eu faço uma denúncia sem denunciante? Como que você chama a polícia, fala, olha, tenho aqui um tarado aqui dentro, um picareta que está se masturbando e passando a mão na adolescente, se a adolescente não quer denunciar, se o motorista não denuncia, então eles estão de parabéns. Tem que ter coragem porque nesse momento, esse cara que estava ali fazendo isso dentro da van, esse homem de 50 anos que estava fazendo essa atitude nojenta, absurda, esse crime, sabe onde ele está? Em uma cela com mais 30, 40 pessoas. E eu quero ver ele passar a mão na perna dessas pessoas que estão lá na cela com ele. Eu quero ver se esse cara aí de 50 anos, ó, morador de Ribeirão Corrente, eu quero ver se a hora que ele chegar na cela, ele vai querer fazer o quê? Se masturbar, botar a mão na perna dos presos, né? Vai lá fazer isso lá dentro com as adolescentes na van, você não estava aí machão, bonitão? Agora eu quero ver fazer isso na cadeia, tá? Então estão de parabéns as adolescentes e o motorista que tiveram coragem de fazer a denúncia. Tem que denunciar, tenha coragem, denuncie independentemente da situação, porque sem denunciante não há denúncia e o mal prevalece, tá? O bandido, ele sai por cima. Imagina se os adolescentes ficam quietos e aí ele vai passando a mão na perna dela, amanhã ele volta na mesma van, semana que vem passa a mão de novo e vai... Isso vai até quando? Vai até onde? É? Então, mais uma vez, eu reforço a importância da denúncia. Qualquer denúncia é importante, porém, você tem que ter coragem de denunciar como teve coragem esse motorista. Ó, tá de parabéns o motorista da van. Inclusive, deu entrevista, mostrou a cara, falou, se fizer de novo, eu pego de novo. Não tem conversa. Rapaz, medo do quê? De um picareta desse? Manda lá na cadeia, eu quero ver ele fazer o que ele tá fazendo. Então, vamos lá.